Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste essa notícia. Perde a vida da pior maneira possível. Choca a todos e ninguém acredita. Delegado de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, Francisco Sampaio, disse que o homem que recolheu o corpo da advogada Tatiana Spitzner, de 29 anos, e levou para o apartamento após ela cair do quarto andar de um prédio, é o marido dela, Luiz Felipe Manvailer. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 22, em Guarapuava, e é tratado pela polícia civil como feminicídio. O corpo de Tatiana foi sepultado por volta das 10 horas desta segunda-feira. 23, no cemitério municipal de Guarapuava. O delegado disse ainda que após o ocorrido, tudo leva a crer que o marido tentou fugir para o Paraguai. Após sofrer um acidente na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, a 340 quilômetros de Guarapuava, ele foi preso e negou ter matado a esposa. Ao dormir no volante e perder o controle, o carro parou entre as duas pistas que ligam São Miguel à Foz. Ao invés de pedir socorro para a concessionária, o que seria mais prático, o motorista saiu ao pé em direção à Foz do Iguaçu. No meio do caminho, foi abordado pela polícia militar, PM, e encaminhado para a delegacia, explicou o delegado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Vídeo mostra marido, Luiz Felipe Manweiler, agredindo a advogada morta, Tatiana Spitzner. Neste final de semana, vídeos das câmeras de segurança onde morada a advogada Tatiana Spitzner, de 29 anos, que caiu do quarto andar de um prédio em Guarapuava, no Paraná, foram divulgados. Os vídeos mostram que o marido dela, Luiz Felipe Manweiler, de 32 anos, agrediu diversas vezes. Em uma das imagens, inclusive, Luiz Felipe Manweiler, aparece limpando o sangue da companheira que ficou no elevador. Imagens de câmera de segurança mostram o momento que a advogada cai de prédio. No Paraná, Luiz Felipe Manweiler está preso acusado de feminicídio. Ele é suspeito de empurrar ou jogar a advogada Tatiana Spitzner do prédio. O homem nega a ação, mas as imagens falam por si, já que mostram ele bastante agressivo. Até pontapé são exibidos nos vídeos das câmeras de segurança onde o casal morava no sul do país. Luiz Felipe Manweiler e Tatiana Spitzner começaram a brigar ainda na garagem do prédio. Tudo aconteceu de madrugada e ninguém interveio na confusão. A advogada chega a ser perseguida pelo marido. Dentro do elevador mais agressões. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou?